Ah, deixa eu tirar essa porcaria desse fantasma. Fica assombrando essa casa aqui. E vou colocar essa foto, esse quadro bonito. A produção tirou foto da minha identidade pra salvar a cena. Coisa maravilhosa. Ah, bonitão aqui, ó. Olha os verdes, olha o charme da criança. Gostei, esse quadro vai ficar aí pra sempre. Sejam todos bem-vindos ao quarto do Cris. É isso aí. Tem sofazinho confortável? Tem sim, senhor. Tem água quente no banheiro? Tem sim, senhor. Tem ar-condicionantes? Tem sim, senhor. Eu vou mudar o nome desse programa pro dono do quarto. Isso aqui é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Meu, meu. Você não é meu, meu. Agora, depois desse delírio todo, que você tava delirando agora, você sabe disso. Constantinho, só quero fazer uma pergunta. Ô, tio. Por acaso, eu posso saber o que o senhor está fazendo aqui? Sucesso. Acabei... Acabei de chegar no Bexiga, já peguei três. Três tipos de doença diferentes. Eu? Olha, eu sei que vocês não estavam me esperando. Então, pode ir pro céu que lá estão te esperando. Ele vai ficar com a minha vaga lá numa pensão. O senhor tá ficando maluco? O senhor vai morar onde? Aqui, no quartinho do Cris. Ô, ô, ô. Ô, ô. No quartinho que era do Cris. Verbo intransitivo... Verbo intr... Verbo intr... Ai, obrigado, seu Rodolfo. Por isso que eu amo a terceira idade. Eu não sei o que eu tô entendido. Mas, ô, a pergunta que não quer calar. O que vocês estão fazendo aqui no meu reino? Vamos, Michel, e vamos que o gato subiu na laje. Pera aí, o gato não subiu, foi no telhado? E telhado de pobre é o quê? Ah, é. Ô, 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 Cris, vem cá. Que história é essa aí? No meu reino... Ô, esse quarto, esse quarto aqui não é seu, não. Esse quarto é meu e da Luciana. Ô, 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 negativo, negativo. Eu também quero um quarto de casal pra mim. Que casal, rapaz? Você tá encalhado, você não pega ninguém. Você é maluco, rapaz? E eu e a Luciana, a gente somos dois, então a gente precisa de uma cama mais espaçosa. Basta olhar pro Cris que você vai ver que ele que precisa de mais espaço. Vocês me respeitam, me respeitam, porque eu sou o novo líder absoluto dessa casa. Olha aqui, Cris. Ó. Olha aqui. Eu não queria tomar essa providência, mas já que você tá insistindo... Sabe como é que a gente vai ter que resolver isso? Ah. Na mão. Não, não. Gente, calma, por favor. Não faça isso. Calma, calma, calma. Calma, calma. É parente, vai. Parente, vai. É parente. Vem pra fazer pra mim. Olha aqui, ô, 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 ô Cris, presta atenção. Quem tirar o palitinho maior, ganha. Quem ficar com o palitinho menor, perde. Ah, mérito. Aê, gol. Vai, vai, vai. Ai, a temporada já começou triste. Calma, calma. Ai, Jimmy. Calma, calma. Ai, não. Américo. O que foi, pai? Você vai ter coragem de colocar o seu pai pra fora dessa casa? Claro que não, papai. Eu, como líder absoluto dessa casa agora, eu digo que o senhor vai ficar. E o meu tio ali também, que tá chegando agora, tá mais perdido que cebola e salada de fruta nesse episódio. O senhor vai ficar também, vai ficar, entendeu? Vai ficar. Mas olha só, vai passando pra mim o dinheiro que vocês deixam lá na pensão. Vai. Não acredito. Mas bora, bora, o que é isso? Você tem coragem de cobrar um aluguel do seu próprio pai? Do meu próprio pai e do meu próprio tio. Isso, bora. Mas eu... Bora, tio. Então, Tome, é o único que eu tenho. 50 conto de cada um? São duas onças? Não, no mínimo, 80 conto de cada um. 50. 80. 50. 50. Tá bom, nem eu nem vocês. Me dá 100 conto de cada um. Ah, tá bom. Ok, mais 50. É isso aí. Acabou, agora acabou. Muito bom fazer negócio com pessoas inteligente. Olha só. Esse dinheiro aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou investir todo na feijoada. É. A Luciana falou que todo investimento tem que ter um retorno. A feijoada sempre volta pro vaso sanatório, pai. É. Atenção. Feijoada partiu. Que tanda? Vambora, Cris. Eu? Ô, Américo. Eu vou poder comprar as carnes também? Vou escolher todas? Você vai carregar as sacolas. Cris, ó, vou te falar um negócio, hein. Minha nafta italiana tá ficando adulterada. Esse palhaço desse japonês aí, ele fica me chamando de desempregado. Mas tu é desempregado. Eu vou esfregar na cara dele que meu sucesso chegou. O único sucesso quando saiu no jornalzinho do bairro, que tinha botado gato de luz nos postes. Meu querido, agora eu tenho renda. Eu tenho, ó, faz-me rir dinheiro. O quê? Não acredita não? Não. Aprende, tu vai ver como é que eu vou fazer com ele. Vamos ver então. Obrigado, bote sempre. Ó, puxa um anchinho. O mundo dá voltas. Tá com dinheiro, hein. É, essa volta que o mundo deu demorou tanto que deve ter ido de patinete. Pode ficar com o troco. Ó, tá bom. Eu sempre quis falar isso. Obrigado. Oi. Ah, que maravilha. Olha só. Que gostoso. Eu tô até gostando dessa nova organização aqui da casa. É. Que bom. Hello, família. Nossa, quem é isso? Eu adoro Alice. Em pessoa linda, leve e solta. Linda. Quanto tempo. Meu dedão, meu bebê. Como se cresceu, meu bonitinho. Parou, parou, parou. Nossa. Que susto. Olha, eu tenho pressão alta. Achei até que era um ladrão que vinha roubar alguma coisa. Mas é só uma deusa que veio levar meu coração. Gente, o que é isso agora, hein? Assombrações na casa? Desde quando que tem fantasma aqui dentro? Ai, eu tava com muita saudade, tia. Minha linda, linda. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não me chama de tia, tá? Senão vão achar que eu sou velha, tá? Ô, Dinda, mas a senhora é velha desde 2003, né? Quer apanhar? Quer ficar de castigo? Quer ficar sem sobremesa? Eu não sou velha. Dinda é rodada. O que que tu tá fazendo aqui? A porta tava trancada. Hello. Eu tenho uma chave. Com esse seu jeito intrometido, bom senso lhe cairia bem. Senhora. Senhora. Eu vou bancar uma desarmonização facial nesse menino. Opa aí! Opa aí! Filho, vem cá, vem cá. Eu sei que você tá com fome, então aproveita aqui pra comer essa feijoada que tá no capricho, filho. Esse estalebecimento agora tá sob nova direção, hein? Pode comer à vontade. Vai querer mais, pai? Eu agradeço muito a recepção. Mas eu cortei carboidratos. Eu deve ser diabética. Doralice. Ao vivo e a cores. Tá igualzinho, né, Américo? Não mudou nada. Baixa renda. Baixa renda. Inútil. Encostado. E desempregado, Dinda. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O meu domingo tava maravilhoso até chegar essa visita indesejada aí, ó. Visita? Que visita? Eu vim pra ficar. Como é que é? Minha irmãzinha querida pediu pra eu administrar a casa na ausência dela. Eu aceitei. Eu tô... Para, garoto! Eu estou precisando de alguém para administrar a minha vida. Ô, 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 o seu Rodolfo, a minha Dinda, essa coleira, ela não é... Importadora! A minha Dinda é importadora, não é cuidadora, não. Gente, como essas crianças cresceram, dá até aflição. A menina tá uma gracinha, agora o menino... Ó, respeito o Miguel, que ele é o aluno mais inteligente da escola. Tudo que se podia esperar, né? Tem a cabeça três vezes maior que o corpo. O pai, orelha, pai, o que que é isso? Calma! Tá descondensado. Confisquei, ele agora é meu. Não, é meu. A senhora está viciada desse negócio. Tem que se tratar. Américo, providencie uma saladinha bem leve pra mim. Américo? Faça alguma comida pra ela. Ela veio de longe. Eu sei, pai. Ela veio das profundezas do inferno. Esse menino aí, esse aí da cara de bolacha... Você, eu faço pavor, pega a minha bagagem e leva pro quarto. Ei, tá levando pra onde? Tá levando pro quarto. Não, senhor. Pra suíte. Presidencial, master top, prêmio. Não, 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 não. Peraí, peraí. Aí não, o que que é isso? Pra suíte. Aí não, aí já é demais. Aí já... Abuso de inferioridade sua. Imagina sem abuso de inferioridade. Inclusive, eu vou fazer uma redecoração nessa casa. Eu tô até pensando em botar uma obra de arte aqui na sala. Olha que linda! Gata! Gata! Tô até parecendo, sabe, aquele desenho animado da... Caverna do Dragão. Boa, 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 boa. Ô, garoto! Sobe com tudo isso lá pra cima. Peraí, peraí. Peraí, eu queria saber uma coisa. Aí eu, onde é que eu fico? Não, você com certeza não fica aqui. Porque quem manda agora no lar sou eu. Américo. Ô, Américo. Chef Stey, irmão? Fala. Tirando o frango. Ah. Qual é a boa de hoje? A boa eu não sei, mas a ruim acabou de sair, cara. Acabou de sair e... Outra coisa, você não fica me atazanando não, que eu tô cheio de coisa pra resolver aqui em casa. Você fica com conversa afiada comigo, Cris. Pelo amor de Deus. Pô, deixa eu... Ô, Tatu Bola? Se você quiser ajudar, pode ajudar, tá? Tô aceitando ajuda. E o seu Matusalém aí, vai ajudar em quê? Você esquece que um dia as pessoas vão envelhecer? E quando vocês envelhecerem, vão ficar igual ou pior a mim? Não vem rogando praga, não. É. Não roga praga, não, que eu já tô cheio de problema pra resolver na minha vida. Mas comida nunca é um problema, Américo. É solução. Solução é se a gente tivesse um forno funcionando, mas como a gente não tem... Ô, Américo. Funcionando. Calma, minha filha, calma. Você se esqueceu que eu já fui técnico de forno e fogão? Então será que o senhor podia fazer? Faz uma gentileza pra mim, pai. Conserta esse fogão aqui. Modéstia à parte, eu fui um técnico, um exímio, um consertador de fogão. Pai, fala menos e trabalha mais. Te dá a volta. Vem, vem, vem logo. Grosso, seu grosso. Grosso é calcanhar de pobre, pai. Tá? Ô, Américo, e a farofa, irmão? Obrigado, Touro José. Tô tentando te ajudar, cara. Não vai fazer a farofa, prometeu a farofa? Ah, eu sei. Eu sei qual é a tua ideia, eu sei. Você quer chegar perto da cozinha e não sair daqui nunca mais. Vem cá, ô Cris, mudando de assunto completamente o tom, porque eu não tive ponte pra poder mudar a intenção da conversa, Pô, faz essa parada pra mim aí, resolve esse problema, né? Providenciei essa farofa aí, irmão. Quer que eu faça a farofa? É. Tá bom, você sabe que culinária é a minha parada, né? É. Eu vou fazer isso, sim, mas com uma condição. Que condição? Se você separar pra mim a coxa do frango. Ah, eu também quero a coxa do frango. Pai, o senhor come qualquer coisa, pai. É. O senhor vem aqui só pra filar a boia, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou separar pra você a coxa. Vou separar a coxa. Não, melhor. Vou separar a coxa e a sambiqueira. Você disse sambiqueira? Sambiqueira. Pô, Américo, eu amo a bundinha da galinha. Vai, capricha, a cena é tua agora. Vou afastar pra tu brilhar, vai. Lembra, lembra quando tu me pedir oportunidade na Inocente Belfo Roxo, vai. Ai, Américo! Vai. Ai! Emoção, emoção. Emoção, ai! Ah, Américo, como eu gosto de sambiqueira. Se eu tivesse duas sambiqueira, a minha era tua, Américo. Vem cá, olha só. É... Vou te pegar um trocado pra mim, pô. Se quiser me dar uma sambiqueira, eu aceito, tá? Vou pegar um trocado pra você, pra você ir lá comprar a farofa, os ingredientes, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui. Segura aí. Vai lá, cuidado que é meu único dinheiro, hein? Ô, Américo, tá botando caneco na porta da igreja? O que que é isso aqui? Tá maluco? Tu acha que eu sou homem de deixar caneco em todo lugar, rapá? Eu cuido do meu caneco. Traz o troco, hein? Tá de sacanagem, né, Américo? Eu vou buscar o negócio pra farofa ou eu vou fazer milagre, pô? Vai logo. Pelo amor de Deus. Cuidado com a sambiqueira. Pô, filha, tá... Ô, ô, pai. O senhor já tá dormindo, já, pai? Não, meu filho. Conserta logo o forno aí, pelo amor de Deus. Américo, precisa ter calma. Não adianta estressar, entendeu? A pressa é inimiga da perfeição. Vai logo, Beiçola. Resolve isso aí, pelo amor de Deus. Enquanto o senhor conserta aí, eu vou dando um jeito na sala aqui, tá bom? Tá certo, meu filho. Vai. Pra adiantar o serviço aí, tudo bagunçado, meu Deus do céu. Não... Meu Deus do céu. Parece que o Papai Noel acabou de sair pela chaminé e chamuscou o saco. Me respeite. Me respeite. Eu acho que explodiu. Ah! O senhor acha que explodiu. Pai, se o senhor quiser, o senhor pode tentar de novo pra ter certeza. Vai lá. Que isso, Américo. Calma, Américo. Calma. A gente tem que ter paciência. Vai dar um jeito. Nada na minha vida tem jeito, pai. Ô, Américo. A gente vai arrumar. Você vai encontrar o seu jeito. Pai, sabe o que o senhor faz com a opinião do senhor? O senhor pega, enrola ela direitinho. Faz ela ficar bem fininha, bem embrulhadinha. Faz o quê? Sabe o quê? O que é isso? Leva ela pra pensão do senhor. Ah, bom. Américo, pelo amor de Deus, Américo. Me dá um copo d'água. Vai, meu filho. Ah, tá tudo queimando. Eu tô uma brasa por dentro. O quê que o senhor falou? Brasa. Uma brasa? É. Não, não é possível, pai. O quê? O senhor não pode ter falado isso. Porque com esse aspecto ridículo que o senhor tá agora... O senhor tá quase caquético, pai. O senhor tem uma ideia dessa pra mim? O senhor falou a palavra-chave. O senhor é gênio. O senhor é gênio. Eu vou fazer o frango assado na brasa. Isso. Tá resolvido o problema. Então vamos ligar a churrasqueira. Ô, tocha olímpica. Vamos ligar, não. Deixa... Deixa que eu limpo. Deixa que... Deixa eu te ajudar. Deixa que eu ligo. Eu ligo. Já chega o que o senhor fez com o forno. Tá bom? Não, Américo. Eu vou melhorar. Eu não sou santo Se eu fosse santo Estava no altar Desai malandrado Eu não sou santo Se eu fosse santo Vamos lá pra fora Que agora é promoção relâmpago Promoção do franguinho assado. Seja junto, chega mais. Porque o franguinho tá molhadinho. O franguinho molhadinho. A você não. Carambas! Que inusitado! Não, você não. Putis grilas! Caramba! Manteiga! Eu olhando isso aqui agora me veio uma coisa na cabeça. O que que veio? Que o frango ele gira o dia todo pra no final terminar com farofa na cloaca. Você sempre com essas piadinhas mal intencionadas eu te conheço. A tua voz é assim mesmo normalmente? Normalmente eu tenho que seduzir o cliente, eu tenho que vender o produto. Tá? Agora você quando entra aqui come todas as amostras grátis. Eu? Sabe aquele queijinho da Serra da Canessa que você gosta? Uhum. Acabou. Eu exijo que a partir de agora você pague tudo que você experimentar aqui, tá bom? Isso. Vamos combinar o seguinte? Pegou o queijinga? Paga o queijinga. Que isso? Você é safado. Você já foi mais legal comigo, hein, Manteiga? Mais legal com você? Você quer ser legal comigo? Acabei de receber a informação e daqui a pouco tu tá descarregando um caminhão de manzioca. Quer pegar manzioca pra mim? Isso. Vai pra lá, Manteiga. Pega. Fica na sua aí. Tá doido, rapaz? Deixa eu vender o meu produto, Cacete. Vou pegar agora porque chegou na promoção relâmpago da manzioca. Tá chorando com esse negócio de manzioca. É, moi. Tô aqui só porque eu tava queimando uma farofa. Agora você vê uma farofa. Ó o franguinga. Franguinga Satinga. Só eu e a farofa. Só eu e a farofa. Aê! Só um minutinho. Ai! Ô Cris, vem cá. Tu ia comprar uma farinha com uns ingredientes? Eu roubei essa. Como é que é? Oi? O que que tu falou? O quê? Não, esse negócio aí. De comer. Do quê? Fala aí. Eu? É. Mas o quê? Que negócio tu falou? Faz nada. Então fala. Por que que eu falei? Isso que você falou. Por quê? Continua. Aqui? É. Do quê? Da farofa? É. Ô, Américo. Caramba. Por que que eu tô cansado assim? Ah, é porque... Por quê, Américo? Eu tava... Tô fazendo um treino funcional. É, pra manter o meu corpo. Então eu voltei correndo, entendeu? Foi isso. Ô, Cris. Cris, a última coisa que você é é funcional. Ó, tu me respeita, hein, Américo. Olha... Abaixa a gordofobia. Tá? Fala logo. Fala logo. O que é essa farinha aí? Essa farinha... O que é? Que farinha é essa aqui que já vem separada em saquinho? Tu tá contrabandeando farinha? Contra... Contrabandeando eu. Isso aí é... É uma... O que que acontece? Isso aí é uma farofa que tá na promoção lá no mercadinho. Isso aí é uma farofa especial que vem nesse saquinho aí. Aí eu tava numa promoção doida. Era pegar ou largar. Aí eu corri, agarrei. Não necessariamente nessa ordem. Mas eu saí... Foi assim. Tá bom. Tô achando que tem alguma coisa errada que não tá certa nessa conversa. Mas como tu adiantou o meu lado no trabalho, eu vou deixar passar dessa vez, tá bom? Aí sim, aí sim. Ih... Não, meu não. Ih, mensagem aqui. Mensagem da Luciana. Ou é esporro ou é bronca. Caraca. E aí? É esporro ou é bronca? Os dois. A Luciana vai chegar mais cedo do trabalho. Pera que eu vou responder pra ela, pera aí. Vou mandar áudio, vou mandar áudio. Manda aí. Alô, Luciana. Isso. É, eu li tua mensagem aqui. Tá? Não precisa vir rápido do trabalho não, tá? Vem tranquila, vem serena. Não precisa ter pressa, tá? Isso. Quem não tem dinheiro conta história. Ó, quebrei a biloca aqui nessa mensagem aqui. Eu vi, eu vi. Tá sentindo esse cheiro, Américo? Que cheiro? Parece cheiro de ave. Cheiro de ave? É, cheiro de ave. Isso eu conheço. Tu conhece cheiro de ave? Conheço todas as aves, Américo. Mas é cheiro de marreco? Não, não. Mas eu conheço. É cheiro de ganso? Também não, mas eu também conheço. Cheiro de galo? Também não, eu também conheço. Você conhece cheiro de pinto? Esse eu não conheço não, Américo. Ah, tá. Mas isso é cheiro de... de frango. Cheiro de frango? É, um frango queimado. Cheiro de frango. Cris! O frango! Caramba! Ah, meu Deus do céu! Não! Ai! Ai de mim! Meu Deus, é tanto sofrimento num episódio só, senhor! Eu não acredito! Eu vou junto, Américo! Eu vou junto! Eu vou... Eu vou junto, Américo! Eu não... Ai! Eu não quero mais! Eu não aguento, Américo! Sambiqueira, me dá deixa. Ai! Américo! Queimou até a bugia dela, Américo! Deixa a Sambiqueira dela de lado. Eu quero saber como é que eu vou resolver essa história. Ai! Para de chorar. Eu não consigo! É muita tristeza, é muito sofrimento! Para de chorar! Ai! Cris! Ai, eu não quero! Ai! Para de chorar! Cris! Para de chorar! Eu não aguento! Calma! 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 Cris! Engole o choro! Engole o choro! Engole o choro! Engole o choro! Eu não sei viver sem ela, sei não! Ó, Luciana! Tá surgindo agora o maior doceiro do Brasil! Ou melhor! Do bexiga, Luciana! Do bexiga! Aquela palmeirinha? Ih, ela vai chorar de raiva! Quem vai chorar é você se não arrumasse a cozinha! Nem o viaduto quando caiu no marginal fez tanta bagunça! Pelo amor de Deus! Tem café aí? Não, eu tô fazendo! O café tá saindo fresquinho agora! Saindo fresquinho! Ô, Luciana, você tem que me dar um desconto, sabe por quê? Desde que a Doralice veio morar aqui em casa, não é que eu tô tentando a minha carta de alforria, Luciana! E esses cajuzinhos que eu tô fazendo aqui, ó, isso pode ser a minha liberdade, sabia? Fazendo esse par de dinheiro, Américo, hoje você reclama que a Tia Doyen te trata como diarista! É o seguinte, ela não me trata como diarista, sabe por quê? Diarista trabalha um dia só! Dia! Diarista! Ela me trata como escravo mesmo! Aqui, ó! Fiz os cajuzinhos que você encomendou! O que é isso? Pagamento! Você acha que eu sou cama de bordel pra trabalhar a noite toda de graça? Mora? Só quando eu chegar no hospital e a galera me pagar lá... Peraí, tu podia ir lá, né? Hoje na festinha da Josiane, surpresa! Na festa da Josiane, aquela fofoqueira? Tá maluco? Aquela mulher fala da vida dos outros no aniversário dela, tem que fazer duas festas! Uma pra ela e outra pra língua dela! Ó, e outra coisa, ela fica cantando aquela música do Aguinaldo e do Timóteo o tempo inteiro na cabeça dos outros! Desse jeito não dá, não! Pelo amor de Deus! Eu não aguento essa parada, não! Só essa quantidade de cajuzinho, isso aqui não paga nenhum custo, Américo! Tudo que a gente faz na vida tem que ter um retorno! A gente tem dois filhos que só dá despesa! Américo, você tem que fazer mais cajuzinhos pra valer a pena! Eu já te falei isso! Mas nessa casa é difícil, Luciana! É um entra e sai atrás do outro! Um fala, o outro entra, o outro sai! Entra e sai! Ai, entra e sai, entra e sai! Adoro um entra e sai! Onde que tá tendo entra e sai? Você não tá mais nessa idade não, tá? Eu sou igual vinho! Quanto mais velha eu fico, mais gostosa eu vou ficando! Pra mim você é que nem refrigerante velho, sem gás e sem gosto! Você que tá caindo pelas tabernas, daqui a pouco tá com o pé na cova, tá? E não tem café aqui nessa casa não? Tem café, eu tô fazendo café! E tá derramando água, eu tô fazendo café! Outra coisa, vou te falar uma parada, eu tenho saúde perfeita pra viver até os 100 anos de idade! Saúde você pode até ter, agora dinheiro pra chegar até os 100 é que você não tem! Não tem mesmo! Vem cá essa bagunça aqui nessa cozinha, hein! De manhã assim cedo a gente acordar com essa zona, faz favor de arrumar isso aqui! Eu quero essa cozinha brilhando igual as joias que eu vendo! Nunca vi latão brilhar! Oi gente! Tudo bom? Bom dia! Que linda! Opa! Cajuzinho! Não, nada disso! Que isso, parece que nunca viram doce, gente! Ah gente, só não vem, entramos aqui dentro de casa, né Mãe Draste? É isso mesmo, isso aqui é pra festa de aniversário da amiga da mamãe, tá certo? E outra coisa, bom dia, bom dia! Bom dia, pai! Tem café? Tá ficando repetitivo isso, tá? Toda hora perguntando se tem café! Tá vendo que eu tô fazendo café? Levanta os dois, me ajuda aqui! Joga lá no quintal pra mim, no lixo do quintal, tá bom? Ai Américo, pelo amor de Deus, faz logo esse café que eu acordei estressada hoje, tá? Eu passo a noite amassando o cajuzinho e você que acorda estressada? Se em vez de amassar o cajuzinho, você tivesse amassado a Luciana, ela não tava agora arranhando as paredes! Luciana, fica tranquila que essa noite eu vou cravar os quatro pés da cama no chão, tá? Ah é? E eu vou enterrar vocês quatro pés embaixo da terra se vocês não me pagarem! Pagar o quê? Pagar o quê? Foi com ela que eu peguei o dinheiro pra comprar o material dos cajuzinhos! Luciana, pelo amor de Deus, você não tinha alguém de Deus pra poder pegar dinheiro, não? Eu ia pedir onde? No banco? Pra ter que pagar juros? Nada disso, Américo! Só que com a Doralice eu vou ter que pagar com a minha alma, né? Ô meu Deus, meu boi boizão! Coisa linda de Dinda! Que fase, hein Nabote? Que fase! Tô me preparando pro meu novo emprego, Américo! Que seria qual? Serei o novo boizinho do bexiga! Uhuuu! É porque pateta tu já é o tempo inteiro, né? Bom, gente, eu vou embora que eu tenho que me preparar pra minha aula de caiaque com meu novo professor! Ai, tia! Eu sempre quis aprender a remar! Ai, é ótimo, meu professor! Uma beleza com aquele remão! Uma maravilha! Um espetáculo! Uma beleza de esporte! Luciana, fica tranquila que tem remo sobrando aqui, tá? Um remo sobrando, esse barquinho aí não sai do lugar! Ai, não, meu Deus do céu! Que que foi, Dinda? Que que foi, Dinda? Oi, Dinda, que que... Meu Deus! Que foi, Dinda? Mortos vivos! Eu sou sensitiva! Eu sinto os mortos! Ó, vem cá! O dinheiro nessa casa podia chegar do nada, igual esses dois chegam aí, né? Vem cá! Eu tenho um lugar muito melhor pra vocês irem! Lá na pensão é apertado, tem dó! Mas não tô falando da pensão, gente! Eu tô falando de vocês irem pro céu! Virem pro paraíso! Vocês não estão mais nesse plano! Vocês desencarnaram! Gente, alguém tem que avisar pra eles! Eles não estão mais aqui! Ai, meu Deus! Que que são! Isso aí é com você? Ah, comigo não! Comigo também não! Vamos comer? Então, vamos comer! Vamos comer, que eu tô com fome! Tem café? Vamos comer! Tem café! Tem café! Tem café! Tem café! Senta aí, senta aí, tio! Ah, obrigado! Opa! Então, pai! Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tá bem, filho! Tá tudo bem! Comer aí, fica à vontade, tá? Ah! 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 Que que foi, seu Rodolfo? Você tá fantasiado de boi, meu filho? Tô! É meu personagem! Você não tinha outro personagem pra vestir, não, meu filho? Tinha! Tinha o do patati-patatá, só que o pessoal achava que eu tinha engolido os dois! Ah! Deve ter ficado a cara do fofão, né? Ih, gente, ó, vamos embora! Vamos embora! Não tem esse cajuzinho aí, meu filho! Vamos embora! Pega o cajuzinho, filho! Olha só, Américo! Quando eu chegar em casa, eu não quero ver uma bagunça nessa cozinha, hein! Aproveita, passa o pano no chão, limpa as janelas, limpa aqueles banheiros que tão uma porcaria! Tá bom! E, ó, pelo amor de Deus, arruma logo outro cliente, porque senão tá perdido! Tu entendeu? Só até a hora que você falou, olha só, Américo! Depois eu se perdi todinho! Ótimo! Ah! E eu vou ditar isso hoje, porque parece que tem um bandido aí, um ladrão, meu filho! Tô até com medo de ser assaltada! Tá com medo de quê? Você não tem dinheiro? Ah! Que isso, Américo! Ladrão é ladrão! Eu tô com medo até de perder, de ser roubada lá pela minha quentinha, minha marmita... Não, não! Pelo amor de Deus! Na tua marmita, só quem mexe sou eu, Luciana! Não esquece, hein, Américo! É Américo pra lá, Américo pra cá... É... Ô, Mimosa! Por que que tu não senta? Porque eu não consigo, Américo! Américo mexendo no lixo! Tô começando a ficar com pena de tu, hein, irmão? Eu tô com pena dessas crianças que você desanima! Tio Jair, sujou as forminhas todinha no lixo! Ai, ai, ai! Nossa, isso tá mais fedido que a comida lá da pensão! E agora, tio? Ah, agora o jeito é fazer como a Bela Gil! Bela Gil? É! Substituir! Tio, o senhor acha que eu vou oferecer churrasco de melancia no lugar dos cajuzinhos? Não, não, não! É que lá na cozinha tem uns copinhos, assim, de café, sabe? De plástico! Podia substituir, colocar no lugar das forminhas! Tio, essa é a ideia mais ridíloca que eu já ouvi na minha vida! Mas quer saber? Vai ser essa que eu vou fazer! Vamos lá agora! Agora sim! Eu vou procurar essa coisa! Pai, o senhor dormiu! Ai, meu Deus, meu Deus! O presidente roubou minha poupança! Pai, o senhor tá muito atrasado! O senhor tem que saber o que que tá acontecendo hoje em dia! Mas eu quero saber o seguinte, quem foi que roubou o meu amendoim? Foi a dona Alice! Eu vi, ela pegou tudo! Eu não pude evitar! Pegou todo o amendoim! Américo! O quê? Vai lá e cobra dela tudo! Cobrar o quê? Ela que pagou o primeiro amendoim, ela não vai querer pagar de novo! Olha aqui, Américo, pelo menos eu achei! Achei, tá aqui os copinhos de café! Pronto, substitui! Essa é a ideia, hein! Essa é a ideia! Américo, o quê que você vai fazer? Vai servir nesses copinhos e vai parecer que é amostra grátis de exame de fezes! Amostra grátis? Amostra grátis! Exame de fezes? É! Amostra grátis! Amostra grátis! Américo, o quê que você vai fazer agora? Você vai servir nesses copinhos parecendo exame de fezes? O quê que tem, pai? Eu não me dou pro vencido, jamais! Esse aqui é o meu sobrinho, que orgulho! Mata um leão por dia! O que eu queria mesmo, tia, era matar uma outra vaca! Américo, mas sem amendoim não tem cajuzinho, o quê que você vai fazer agora? Vou fazer que nem a Bela Gil! Vou substituir! Vou procurar um negócio que meu trabalho não pode ser interrompido, porque estava indo de vento em polpa! Ah, claro, mais vento do que polpa! Tá muito mais! Pronto! Achei! Açúcar mascado! Ah, que maravilha! É a mesma coisa que amendoim! Ah, e o senhor Rodolfo é a mesma coisa que o Caio Castro! Ah, que isso! Que isso, Cris! Ele não entendeu, não, ele! Não, foi ironia! Isso foi ironia! Foi uma ironia, tá? Foi uma ironia, é o contrário! É que o senhor é um açúcar mascavo, entendeu? Ô, Cris, por que você não senta? Eu não consigo, seu astolfo! Aqui, pessoal! Chegou a hora da degustação aqui, ó! Vamos ver! Aqui! Será que lá na festa o pessoal vai perceber que não são cajuzinho de verdade? Ô, se a vodka for servida antes... É festa de criança, animal! Pera aí, ô, Américo! Então em vez de cajuzinho, você inventou outro nome, por exemplo? Despacinho! Eu juro, a tua tia mortinha, seca atrás da porta, que eu lembrei! Mas eu só vou poder te contar depois que você voltar do trabalho! É, amor, tá bom! Tá bom? Tô até curiosa, já! Ah, fica curiosa! Vambora, vambora, criança, porque hoje o dia vai ser lindo! Ó, quando você voltar, você vai ficar sabendo, tá bom? É, amor! Tá bom! Biloco, não esquece de ligar pro técnico pra consertar o sinal que tá ruim! Não esquece também... ESPERAAA! De tirar o lixo, passar o pano no chão e descangelar a geladeira, entendeu? É só até a parte do Biloco, depois de eu se perdi todinho, Luciano! Ai, que ótimo, amor! Beijo, tchau! Tchau, tchau! Américo, realmente você lembrou da data do aniversário do casamento? É óbvio que não! Ah, ainda bem que você tem tempo, tem o dia inteiro pra comprar esse presente, não é? Não, tempo ele tem, né? Porque ele não faz nada, ele é inútil, vive aqui pelas casas, zanzando pra lá e pra cá, o problema vai ser dinheiro! Onde é que você vai arranjar dinheiro pra comprar um presente? Ah, não olha pra mim não, hein? Eu tô seco, eu tô durão! Não, seco eu sei que o senhor tá, agora durão faz tempo que não fica, né? Américo, essa acústica dessa casa é realmente maravilhosa! Eu escutei tudo, tive uma ideia! Não! Próxima! Ô, mas a minha ideia é muito boa, tá? Ou é muito boa ou é sua! Tá vendo como você é? Eu ia te dar uma moral! Ia ser uma ideia sensacional, tá? Eu ia te dar uma tatuagem com o rosto da Luciana, com desconto legal e tu podia pagar quando tivesse dinheiro! Se você não se incomodar de receber na próxima... Na próxima o quê? Próxima encarnação! Fala, tá? Ou, Cris, você acha que eu vou deixar você enfiar a agulha na minha, rapá? Eu não sou nenhum maluco, nem de graça! Você que sabe porque as minas piram na tatu de dragão aqui, ó! Ô, Cris, peraí, esse dragão aí na tua barriga tá parecendo uma largatixa de parede. Caraca, tá vendo como você é? Como você me humilha? Isso aqui, isso aqui é a mina pira. As mulheres falam, é charme, é charme. Olha que gordinho bonito. Olha o dragão na barriga dele. Quero. Isso atrai muito mais dragão pra você. Eu tô tentando te ajudar, cara. Eu não vou deixar você fazer tatuagem em mim, nem daquelas tatuagens de chiclete que se cola assim, ó. Não vou deixar, tá maluco? Não deixa mesmo, não. Falando em tatuagem, eu vou ver se eu acho um tatuador aqui no meu aplicativo que queira tocar, quer dizer, retocar a minha tatuagem. Falando em desgraça, antes que aconteça uma comigo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bolo de presente da Luciana. Claro. Eu vou aproveitar que eu tenho vários ingredientes aqui, né, pra poder ficar bem caprichado esse bolo. Ela vai gostar. Olha só. Fala, ficou maneiro ou não ficou, tio? Beleza, rodou? Ô, pai. Rodou. Pai? Rodou? Pai! Que isso, que isso, que isso? Acorda, pai. Olha o que eu tô perguntando aqui. Ficou bom ou não ficou? Ficou maneiro? Ótimo, tá redondo, tá grande, que nem o Cris, redondo e cheio de caloria. Só que o Cris eu não tenho vontade de comer, né? Ainda bem. E aí, gente? Oi, pessoal. Ah, oi. Tudo bom, filho? E aí, filho? De quem que esse bolo? É, foi eu que fiz. Ah, impossível. Tá muito perfeito pra ter esse dobra sua. Então... Não esquece que quem te fez foi eu, tá? Pode comer? Não, não. Não mexe, não. Não mexe, não. Isso aqui é da tua mãe. Tem que esperar ela chegar. E vocês ainda não almoçaram. Pode sentar pra comer. Olha, depois dessa, tua moral com a mamãe, ó. Vai subir. Gente do céu, pai, pai. Nossa senhora. A tua moral tá alta e a minha pressão também. Você botou sal no suco. Sal? Eu botei o mesmo açúcar que eu coloquei no bolo aqui, ó. É? Ó. Você não fez isso. Meu Deus do céu, eu coloquei sal no bolo. Ai, meu Deus. E agora, gente? E agora que além do bolo, tu também tá no sal, né? É. Américo, você vai ter que fazer outro bolo. Não tem. Os ingredientes já acabaram. Eu tô mais liso que perereca de lesma. É? Eu quero só ver a perereca de lesma. Que vai ser... Liso vai ficar quando a Luciana chegar e descobrir que não tem presente pra ela. Oi? Não, é que lá no quarto não tem sinal. Mas é isso. Meu preço mínimo de tatuagem é 350 reais. 350 reais o mínimo que eu cobro pra uma tatuagem. Ô, irmão, obrigado pela essa moral. Que bom que você me apoia. Infelizmente, minha família não me apoia. A minha família nenhuma me apoia. Mas você me apoia, meu amigo. Valeu. Um abraço. Ô, ô, canetinha de marcar texto. Ih, rapaz. Deixa eu falar contigo aí. Nem tinha te visto aí. Vamos sentar aqui. Deixa eu falar um negócio contigo. Tu recebe 350 reais por cada tatuagem. Tu escutou? Tu escutou o que eu tava falando? Escutei, escutei. Caramba. Pois é, eu me destaquei no curso, né, Américo? É, mas com esse tamanho você se destaque em qualquer lugar, né? Ô, Cris. Oi. Dói muito pra fazer essa tatuagem? É igual pisão de ventre, seu Rodolfo. No início incomoda, depois acostuma. Ai. Eu mudei de ideia. Eu vou fazer essa tatuagem aí, porque eu não posso deixar a Luciana sem presente, né? Ô, pai, tu vai arrumar um problema, hein? Outro você quer dizer, né? É, tô fazendo coleção. Ô, Cris, vambora antes que eu desisto, tá? Vambora. Vem cá, tu consegue fazer esse desenho aqui com essa foto da Luciana? Aqui, ó. Consegue? Daqui? Não assuma a responsabilidade se você não poder cumprir. Ô, que isso, Américo? Deixa comigo, isso aqui é mole pra mim. É mesmo? Mole, mole. Então, vem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, pelo amor de Deus, hein, Cris? Olha a mão, deixa comigo. Eu sou um grande tatuador. Sei não. Eu sou um grande tatuador. Senta aí, por favor. Cris, eu confio em você. Pode confiar, eu não sou uma vergonha pra posição, eu não sou. Criança, criança, não pode ficar aqui. Tem que ir lá, vai. J.P. O filho não fica chateado, né? Porque ele ia participar da cena, mas não pode. Tem que fazer 18 anos, né? Vem cá, é francês ou japonês? Tá falando né? Isso é... Tá me desconcentrando. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Ai, 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 ai. Isso, que isso, Américo. Só liguei o negócio, não encostei em você, não. Vai, Américo, segura aqui na mão. Vai, segura aqui, pra te dar uma força. Segura na mão do papai. Isso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Alguém anota aí. 14h40, perdemos o Bençola. Ah, que Bençola? Que Bençola o quê? É que a cena é muito forte. Vai, Américo, vai. Segura na mão do papai. E aí, pai? Ficou boa? Quero ver, quero ver. Eu não sei, ainda não vi, não. Dá uma olhada aqui pra ver como é que ficou. Ai, qual é que você achou? Gente, o que foi? O que você tá rindo? Fala alguma coisa. Eu nunca vi nada parecido. Bizarra, bizarra. Deixa eu ver aqui, me dá aqui. Que isso, Américo? Pera aí, deixa eu ver como é que ficou. Ai, Américo. Segura pra mim, segura pra mim aqui. Ai, ai, ai. O que, o que, pera aí. Ai, ó. Não. Ué. O que é isso aqui? Não, pelo amor de Deus. Ô, Cris. Parece que uma criança de 5 anos de idade que desenhou isso aqui em mim. Pelo amor de Deus. Bota isso aqui. Ah, então tá tudo certo, pai. Porque essa é a idade mental do Cris. Ô, Cris. Você pensa que você vai aonde? Não, eu tomei um. Eu ia deitar aqui, nesse local. É? Se eu, toda vez que a casa tá cheia, eu gosto de deitar aqui, que fica geladinho. É? Pode ir levantando daí agora, senão você vai dormir pra sempre. Eu tô te avisando, você quer ver? O que é isso? O que é isso, Américo? Para com isso, cara. Não, levanta sozinho. Não tava marcado você subir aí. Mais uma aqui. Não, não. Sobe. Generosidade. Se tu largar, você ia dar uma merda. Américo. Calma, cara. Tu não curtiu, não. Curti essa porcaria aqui? Ih. Claro que eu não curti. Mas fica tranquilo que a Luciana vai curtir. Porque ela sempre teve mau gosto, casou contigo. Estou com certeza. Relaxa, pai. Relaxa. Pelo menos dia eu sei que ela vai quando vê isso daí. Olha aqui. Tu vai me levar num tatuador profissional pra resolver essa porcaria, tá? Uh, uh, uh. O tapa balançou todas as letras. Ô, Cris, olha só. Você vai me levar agora num profissional pra consertar essa porcaria. Mas eu não tenho dinheiro, Américo. Se vira. Se vira. Se vira. Quem não tem dinheiro, conta história. Vambora. Tu tá roubando o bordão dos outros. Esse bordão é do Américo de palhaçada. Vai. Vai. E aí, como é que ficou? Como é que ficou? Dá uma olhada aqui. Quero ver, quero ver, quero ver. Caraca, gente, ficou muito lindo. Pra falar bem a verdade, eu acho que essa parte é a mais bonita do seu corpo. Obrigado, filha. Isso foi um elogio? Parabéns, você arrasou. Você tatuou até a data do seu casamento atrás. Agora deu certo. Deu certo pra quem? Que eu vou ter que dar coisas que eu nunca imaginei que eu teria que dar pra pagar essa tatuagem. Ó, amizada. Américo, você não tem, assim, vontade de ter dinheiro, não? Ô, Dolarice, como é que eu posso sentir vontade de uma coisa que eu nunca tive? Você ia adorar, né? É tão bom o dinheiro, né? Toma, meu amorzinho. Obrigado, Dinda. É que você, né, você é um pobre de raiz, né? Você é uma pessoa, assim, que o negócio já veio de lá de dentro, né? E você ainda carrega esse teu pai pra baixo, pra cima, essa coisa horrorosa. Deus me livre, esse sacolão. O pai que carrega ainda o tio, que é outro encostado também, que não vale nada. Vem cá, falando nisso, cadê os dois, hein? Não chama! Por quê? Não chama, não chama assombração, porque elas aparecem. Alma penada, quando a gente invoca, elas aparecem. Eu acho que eu botei ela em cima, acendeu uma vela! Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! O senhor, o senhor, o senhor não é daqui, o senhor já fez a passagem, o senhor morreu. Eu sou testemunha, eu fui no seu enterro. Mas eu não vi, eu não vi. O que aconteceu, seu Rodolfo? Parece que roubaram o teu pastel. Não. E o tio Astorfo? Vai dizer que ele ganhou na Mega Sena e deu linha na pipa? Não, o Astorfo tá vendo uma confusão aí na rua. Confusão na rua? Caramba, Américo, eu vou lá filmar, que vai que vira meme, eu ganho uma grana com isso, cara. Tomou um caminhão de um mercado chique, lá dos jardins, aqui na rua. Quê? Virou um caminhão aqui? Mas também, o que ele tá fazendo aqui no Bixiga? Um lugar desse, onde só tem pobre, vai ter tragédia, com certeza? Ô, 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 seu Rodolfo, dá logo o noticiário completo das informações da Equipe, na República. Vai, vai, vai. Vai reportar. Quando eu cheguei lá, o caminhão tava virado, tombado. Ah, que nem a Dora Alice, chega todo dia de manhã, charopada aqui, né? É isso mesmo, é parecido. Mas era um monte de iogurte espalhado pelo chão. Era tanto iogurte que o povo invadiu, pegou iogurte. Olha, tem iogurte que não acaba mais. Esse povo é esse mesmo. Esse povo... Pai, eu vou falar um negócio pro senhor. Esse povo, quando vê um acidente na rua, ele estumutua tudo pra poder ficar urubuzando, a gente fica olhando ali, entendeu? É, isso mesmo. Cadê o Cris? Ele é povo, né? Não, pelo tamanho dele, ele é povão, né, pai? Pai, olha só, a gente não tem dinheiro pra poder comprar iogurte, mas graças a Deus tem pão nessa casa. Tem café? Eu quero café quente, quero café quente, eu tô nervoso. Se o senhor tivesse vindo mais cedo, se eu tivesse parado pra olhar a confusão na rua, tinha tomado café mais quente, tá? Ai, eu quero, eu quero café, quero presunto também, eu tô precisado aqui. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, Amé? O quê? Você parece que tá meio caído, meu filho. Minha condição, eu não consigo comprar nem um iogurte desses bacana aí pra gente comer. Ah, pra que comprar, Américo? Tem tanto iogurte bom aí na rua. Olha pra mim, o senhor acha que eu tenho a cara de pau de ficar me rebaixando pra poder pegar iogurte de caminhão tombado na rua? Eu tenho dignidade, pai. O senhor jamais vai me ver numa situação igual a essa de ficar disputando iogurte a tapa. E não é só com o tapa o que vai ser suficiente, não. Você vai ter que até dar o seu rabo de arraia. Será que esse iogurte é bom mesmo, pai? É muito bom, é bom, 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 bom. Então, pela Luciana, vale o esforço, hein? É. Ô, pai, vai varrendo a casa pra mim que eu vou tomar uma altitude gástrica, vou resolver esse problema hoje. Não, Américo, eu não posso. Não, não, pai, fica aí. Fica aí que eu vou varrer a casa. Não, 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 eu não vou não. Américo, eu vou com você, Américo. Não, comigo não. Comigo não. Não quero entorjo atrás de mim, não. Não, 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 não. Para com isso. Eu sou entorjo, mas sou legal. Que legal, cacete. Eu não posso te proteger. Fica aí, pai. Eu não. E o povo como está Tá com a corda no pescoço É o título popular Deixa a carne enrói o osso Mas a vida dessa gente Aposto que está um colosso Mas a fruta que eles gostam Eu sou matéu Caraca, maluco, o caminhão tombou mesmo, hein? Mas já tem uma galera ali levantando a criança É, mas a outra está caindo para dentro do laticínio É, agora estão esperando a polícia chegar, uma coisa assim É, agora são duas coisas inéditas, né? O caminhão desvirado e a polícia É, pai, até o caminhão que estava tombado já levantou E o senhor não levanta nunca mais, né, pai? Que isso? Que isso? Agora, o que você vai fazer? Dá para entrar nessa briga aí, eu vou falar Ó, o que está lá de fora é meu, hein? Ah, você está pensando que isso aqui é uma pelada? Pelada? Pelada tem regra Ó, então vai. Vai, vai que eu te dou cobertura, né? Mas se a cobertura do senhor for que nem a operadora do meu celular Eu estou lascado, mas seja o que Deus querido Vai, 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 vai Vem, 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 vem Ô, ô, Cristóvão? A polícia, polícia! Já falei para você que malandro Vamos embora, rapaz, vamos embora, tio A linha na tecla da linha não dá para você E malandro não fascina Malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega, embolho E também não entra em fila Malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega, embolho E também não entra em fila É mais um bom malandro Ele tem hora para falar xíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar Caramba, e na moral, eu sou muito inteligente mesmo, irmão Mó confusão na rua, mas foi a maior alegria da minha vida Vou até tirar uma foto pra... Pra... Não tá aqui com certeza Ué, perdi meu celular, puta mãe E agora? Bonito, hein, Cris? Ih, qual foi a merda? Tá filmando o homem agora? Quem gosta de cu de cachorro é mosquito, Cris Tô falando... Tô falando do iogurte, irmão Que iogurte, irmão, que iogurte Tá maluco? Só tava lá só admirando a galera Cris, eu te vi Eu te vi Ih, tu é sensitivo agora? É espírita? Tá vendo vulto? Tá vendo aura? Espírita? Quer dizer que espírita agora Empurra a velhinha disputando iogurte no chão Ué, não tinha fila preferencial fazer o quê? Acabei de sentar Não vou atender, não Ah... É, não quer tomar uma água? Um café? Ah, não, 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 obrigado Serei breve Vocês, por acaso, estavam naquela confusão dos iogurtes? Nossa, que horror, hein? Nossa, como é que pode as pessoas fazem cada coisa, né? Querer saquear, roubar os iogurtes daquele mercado esnobe e elitista, né? Trabalho lá mais de 20 anos Tô falando assim com todo respeito Eu também sempre achei você um encostado américo com todo respeito O senhor tá achando que meu cunhado é eu, um homem honesto e meu cunhado, que tá ali? Você acha que a gente tá envolvido em alguma coisa? Não, acontece que o mercado teve algum prejuízo, sabe? Nós estamos tentando recolher as garrafas Aham Eita, mas por que é pão duro assim o teu chefe? Vai revender tudo de novo, muquirana, desse jeito, pô? Não, 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 pera, pera, pera O meu cunhado aí, ele chamou o seu chefe de muquirana, mas assim, com carinho, né? Tudo bem, eu sempre achei o Cris também um outro encostado, com carinho E o senhor sempre quebrou as minhas pipas, sempre furou as minhas bolas Mas eu sempre achei o senhor um mala sem alça mesmo, tá? Com todo respeito Aqui, o senhor Beripa, olha só O senhor pode ir, depois a gente vai resolver isso Pode ficar tranquilo que eu jamais vou se misturar com um tipo de gente fomeada igual aquela Pra poder fazer um saqueamento no caminhão Eu acho que é o seguinte Eu, se ficar sabendo de alguma coisa Se eu achar as garrafas, o senhor fica tranquilo que eu vou devolver, tá bom? Muito obrigado, Américo, muito obrigado Você está fazendo um bem a si próprio Passar bem Tá bom, mas pera, pera O senhor falou um negócio de me fazer bem pra mim mesmo, eu não entendi esse negócio direito Não, é porque aqueles iogurtes, eles não eram pra ser bebidos Eles estavam fora da validade, entende? É, a gente estava recolhendo tudo Tá bom Ninguém pode beber, ninguém pode beber Ninguém vai beber, fica tranquilo, ninguém vai beber Ninguém vai beber Ô Cris, tá na moda agora, bigode colorido, é? Não sei, por quê? Olha só, você está com bigode aí, ó Rosa, né? Cor de rosa Rosa e iogurte Tá bom, tá bom Eu peguei o iogurte só, tá? Mas eu bem vi você lá, tá? Mas peraí, o senhor alberico não tem como provar isso É, não tem, porque pra sua sorte eu perdi meu celular Tá? Porque tem um monte de foto lá Ih, tem que ver pobre brigando pra um lado, pobre brigando pro outro É, olha só Tem que ver esse negócio do iogurte aí, ó É, se ele vai sair com tranquilidade, porque parece que tá estragado, hein? Até agora, até agora, tá tranquilo O soprador tá top Até agora não saiu nada Eu preciso me livrar desses iogurte Mas tem muita gente na rua Mas com essa suvaqueira aí, só levantar os dois braços e o nego voa Que suvaqueira, cara? Suvaqueira eu Não tem suvaqueira nenhuma aqui, não Além do mais, eu tô no trabalho aí, tô na labuta, tô correndo atrás Então, mas tá meio derrubado mesmo aqui a parada aqui Vou fazer o seguinte, eu vou tomar um banho, depois eu faço o almoço Aí, só depois, que eu vou pensar na negócio das garrafas E eu vou pedir a Deus pra sair macio o iogurte, pra não doer tanto Vou pegar uma toalha Américo! Oi! E aí? O almoço tá pronto? Ah, eu tenho cara de restaurante, mas pelo amor de Deus E se eu tiver cara de restaurante, vai o seguinte, deixa os 10% da gorjeta, tá? É, mas perguntar não ofende ninguém Mas na resposta eu prefiro ofender, tá bom? Vou tomar o meu banho Ah, uma fome danada Ai, meu Deus Cadê a porcaria do Américo Cure, meu suco detox, que eu tô indo pra ginástica Ah, ginástica? Pra quê? Você não precisa, Doralice Ah, é claro que preciso, né? Eu não quero chegar na quinta idade podre que nem vocês, né? Mas eu e meu irmão aqui, ele tá ótimo Ótimo? A gente tá com tudo em dia Só se for o plano funeral, né? Olha só Eu tava pensando aqui, eu já fiz cursinho de decoração, eu tenho o maior bom gosto Eu posso ajudar vocês a escolher o caixão É porque eu acho que vocês merecem, sabe? Uma sepultura chique, moderna, contemporânea Se já tiveram uma vida tão merda, né? A finitude podia ser mais digna, né? Que iogurte são esses, gente? Ah, é do Américo, ele correu atrás pra conseguir? É, correu, pulou, deu cotovelada, fez de tudo pra conseguir Ah, ele tá correndo atrás, né? Depois do que eu falei pra ele, deve estar pensando lá na coisa da Luciana, né? Ah, mas... Ó, nós estamos atrás do Américo pra ele fazer o almoço Mas pelo jeito ele vai demorar Então vamos lá voltar pra rua pra ver como é que tá a confusão Ai, tomara, adeus que tombe outro caminhão cheio de queijo Minas Com aquele presunto daquela marca Eu adoro presunto, adoro presunto Bom, já que não tem suco detox Eu vou de iogurte mesmo Eu vou de iogurte mesmo